Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base do desafio Hardcore e vamos entrar de vez aqui de cabeça nessa turbina aqui. Deixa eu ver o que faltou aqui. Eu vou remover isso aqui, já vi que não deu certo. Eu pretendo tirar o gás daqui e jogar para cá para dentro, mas na hora que eu começar a construir a parte da turbina aqui. E eu vou... deixa eu pensar o que eu vou fazer... Preciso de uma câmara de vácuo para tirar esse... para não passar essa temperatura para baixo. A turbina, se eu for deixar dessa altura aqui... Então a turbina vai ficar mais ou menos... Deixa eu vir aqui... Vai ficar mais ou menos aqui... É, ela vai ficar mais ou menos aqui. Então vamos... de trás para frente. Então vamos construir primeiro as bombas. Vai uma bomba aqui, uma bomba aqui e uma bomba aqui. Certo? Eu posso fazer um bloco para cima. Hum... Na verdade eu posso tirar o fio daqui da turbina pela lateral, né? Seria mais inteligente eu tirar ele pela lateral. Do que para baixo, porque o caminho que tem que percorrer é muito grande. A turbina vai ficar aqui. Então aqui eu já posso trocar já por blocos. Aqui eu vou precisar de uma automação, mas antes eu preciso... Ixi, tem muita coisa para fazer aqui nesse episódio. Vamos lá! Eu vou fechar nessa altura aqui. E sai... Aqui, abre aqui. Vai uma bomba aqui, vai uma bomba aqui. Eu quero levar isso daqui para cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar essas escadas daqui. E vou colocar duas saídas de ar aqui, trazendo... Aqui sai também. É, para eu poder construir ali a parte de cima não tem. Eu vou ter que pôr escadas aqui. Vou pôr uma escada aqui. Uma aqui. E uma aqui. Ah, para quebrar eles são o bicho, né? Prenderam. Boa! Ae, garotos! Vamos lá, vamos pôr esse negócio para funcionar. Vou com uma ideia na cabeça. Vamos ver se vai dar certo. Tem que botar uma automação aqui para segurar esses troços. E um sensor de ar. Já fecha aqui logo. Essas escadas saem todas. Aqui também sai. Aqui também sai. Eu vou puxar dessa altura aqui. É só esse bloco aqui que eu vou retirar. Eu acho que aqui em cima é só isso. Eu acho que aqui em cima é só isso. Constrói aqui. Constrói aqui. E constrói até aqui. Essa primeira fase aqui é só isso. Aqui está a minha comida. Estou achando, hein? Baixou bastante a comida. Porque a água aqui deu aquela esquentada, mas já voltou a esfriar de novo, né? Já voltou. Vou secar essa água aqui. Aqui deu certo o cloro. Ok. Já voltou a nascer de novo as florzinhas de seda. Ah, tá. Beleza. 37 mil calorias. Dá para aguentar um tempinho. Ai, pulmão de limo. Quem foi? Tem que ser o baixo, né? Manda aí para cá logo. E aqui vai a nossa turbina. Aqui é o centro. Como é que eu vou fazer para retirar essa energia daqui de dentro sem fazer troca de temperatura? Essa altura. Ela vai sair por aqui. Essa altura aqui eu vou manter. Então, isso aqui vai sair. Essa parte eu vou puxar para cá. Essa parte eu vou puxar para cá. Quanto mais apertado for embaixo da turbina e mais aberto for acima dela, é melhor, tá? Que aí a pressão abaixo vai tender sempre a ser maior. Eu preciso de um engenheiro ali para... Engenheiro elétrico para construir ali. Eu não vou fazer rotação de... O regaixo aqui. Eu não vou fazer rotação de profissão agora não, tá? Agora nós estamos focados aqui. Ó, beleza. Desconstruí a escada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui duas saídas de alta pressão. E as saídas dessas bombas aqui... E... E... Aqui... E aqui. Caramba, ainda precisa escada aqui para eles construírem ali em cima, né? Constrói, então. Só uma escada aqui no meio resolve. É... Só uma escada aqui no meio resolve. E aqui também. Galera, essa parte aqui, por favor. E aqui embaixo eu ponho as baterias. Tá? Vou fazer um esquema de recarga. Para recarregar esse sistema aqui de volta. Tá? Porque o transformador... A energia só vai para frente nele, tá? Ela não volta. Então, se você usar um transformador para fazer um backup de energia... Em um sistema que você já tem... Ih, fala... Nesse aqui eu tenho que mexer aqui também, né? Pera aí que já já eu termino de explicar. Aqui... E aqui... Nem precisava de dois ali, mas... E aqui, vamos fechar essa parte aqui. Pera aí, não fecha ainda não, que aqui dentro ainda tem que construir o... Cabo aqui. Cabo aqui. E automação. É aqui, por enquanto. A bateria acima de... Em 90 ela para. E... 10 ela volta. Como é que tá aqui? Manter essas portas. Essa eu manter aberta aqui. Vai vazar dióxido de carbono para todos os lados. Eu não quero não. Tá? Esse cloro todo subiu aqui na base, tá? Porque aumentou a pressão do dióxido de carbono demais aqui embaixo. E empurrou o cloro para cima. Para exterminar aqui, aí eu desconstruo as duas escadas e... Fica pronta já essa área aqui. Eu já posso deixar no vácuo aqui em cima, eu acho. Estou acelerado aqui em tudo. Vou manter esse absalito aqui, né? Isolante natural. Quanto é que tá a temperatura aqui? 158. Como é que tá a pressão aqui? 15 kg. Beleza, vai subir gás aqui. Porque a pressão máxima dessas saídas aqui é 20 kg. Então tá de boa ainda. Por que que eu não posso arriscar fazer duas turbinas? É... Na verdade eu até posso arriscar fazer duas turbinas. Podia trocar. E aí eu teria 4k de energia. Rapaz, acho que eu vou fazer duas turbinas. Vou fazer duas turbinas. Uma ideia aqui. Vou repetir o layout que eu fiz ali. Eu posso puxar um transformador só para todas essas bombas que eu vou fazer aqui em cima. Então a área que eu vou utilizar vai ser essa daqui. Por essa daqui. Aqui eu deixo a entrada. Mas tem que ser... Tem que ser erro zero aqui, cara. Se eu fizer... Eu cometer um erro eu não tenho como voltar depois. Ou se voltar vai dar muito trabalho para resolver. Então aqui a minha margem de erro aqui tem que ser baixíssima. Tem que trocar de lugar isso aqui, ó. Esse sensor aqui eu tenho que trocar de lugar. Construir aqui e construir ele aqui em cima, ó. Vamos lá. Para eu acessar essa área aí agora. Construir um pouco afastado. Construir aqui, ó. Deixar um bloquinho aqui. Eu tenho que pisar ali, né? Vai ficar legal isso aqui, hein? Ok. E é que eles construíssem logo essa parte aqui de cima aqui. Eu dei uma certa prioridade. Aí, obrigado. Eles construíram lá primeiro, né? Beleza. Devagarzinho eles chegam lá. Eu tenho que construir agora a parte da fiação daquelas bombas lá. Vou puxar. Os cabos aqui estão muito ocupados. Mas eu posso puxar daqui. Não. Vou puxar outra linha. Eles não vão alcançar a construir. Vou ter que fazer a escada de novo. Vou alcançar esse cabo aqui, ó. Tá vendo? Cara, isso tem que ser a prova de erro nesse tipo de coisa aqui. aqui ele consegue, aqui consegue, beleza. E aqui eu repito a mesma coisa. Aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Faltou a ponte. Por que que eu resolvi fazer duas turbinas? Porque o transformador grande, ele suporta 4K. E é exatamente a produção energética das duas turbinas. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos nessa área aqui. E ele vai levar a energia de volta pra cá. Eu vou usar aqui no máximo umas 5 baterias da normal, tá? Porque essas turbinas aqui, provavelmente elas vão trabalhar sem parar. Eu não tenho certeza ainda de como é que eu vou fazer isso funcionar. Mas eu... Eu acho que eu não vou usar uma... Eu acho que eu não vou usar uma... Uma bateria inteligente aqui. Talvez. Não sei. Vamos ver ainda. Nesse episódio aqui eu não vou mexer com isso, com certeza. O episódio aqui é mais a definição do layout mesmo. Esse bloco aqui tem que sair. Vai entrar o bloco adiabático aqui. Esse bloco aqui também tem que sair. As escadas aqui depois todas saem. Vai ser encostado uma do lado da outra. Por que que eu tenho que dividir em duas seções aqui? Porque se eu colocar tudo junto, pode ser que dê diferença de pressão entre uma turbina e outra. Então é melhor separar o sistema. Inclusive eu tenho que construir um receptáculo aqui, né? Eles estão pegando ferro ali de dentro. É melhor eles pegarem daqui da ponta. Eu fazendo um receptáculo aqui. Eles pegam daqui. Eles dão preferência pelo local mais próximo de retirada. E aqui eu posso pôr prioridade 1. Para pegar metal, finado, ferro. E aí conforme eles tiram daqui, esse aqui tira daqui e põe aqui. Passa pelas trilhos. E entra aqui e eles se retiram daqui, desse receptáculo. Beleza, eu acho que essa parte aqui já era. Construir. Não, não já era não, porque eu vou ter que passar a tubulação ainda aqui. Ah não, mas aí eu não preciso das escadas. Releta. Releta. Aqui saem as escadas também. Vou já passar a tubulação para não esquecer depois. Uma vai entrar aqui. E a outra vai entrar aqui. Espero que funcione. Cada vez aumentando mais, né? Era para ser pequeno, mas já está já tomando as devidas proporções. Entra aqui, beleza. Comida. Como é que está o negócio aqui? Fertilização. E aqui, fertilização também. Pô, quem é responsável pela comida, hein mano? Pelo cultivo. Está devagar, velho. Semente de seda. Grande porcaria. É isso aqui. Água a 36 graus. Aqui não tinha uma saída? Ah, ele só sai quando para o... Resfriar. Verdade. E aí, para a produção aqui, ó. Enquanto não esvaziar essas 10 toneladas aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui, na verdade? Eu desconectei aqui o cabo, tá? Para voltar a resfriar a água aqui. Para parar de pingar água quente aqui. Aqui eu tenho que colocar um sensor de temperatura. Toda vez que a água chegar, sei lá, a 15 graus. Ele liberar água quente para cair aqui de novo. Para eu não ter essa parada nunca aqui do meu... Do meu... Resfriador aquático. Vou abrir aqui que senão eles não vão fechar aqui. Eles não vão entrar mais aqui, né? Vamos lá, meu povo. Prioridade aqui, ó. Aqui é a prioridade. Vamos trabalhar. Esquece o resto. E 2K aqui. 2K ali. Aqui é o meio. Então, ó. Fecha também. Fecha até aqui. A escada aqui já é bom tirar. Vai dar certo, hein? Ó. Desconstruiu ali. Aqui eu vou trocar. Esse interrompedor de líquido. De aço. Um interrompedor de líquido de aço aqui. E aqui eu posso. Reconstruir o sistema. Para cá. Sem desligar o que já tá rolando. E aqui já era. Acho que aqui é só fazer a turbina. Vai ficar até que legal, né? Não é. Não esperava não que ia ficar tão bom assim. Não tinha esses planos não na cabeça. Uma acelerada aqui. Para eu poder já fazer as duas saídas de ar ali dentro. Você vê, eu coloquei o petróleo. Eu joguei o petróleo no chão aqui sem querer. E acabei dando uma utilidade para ele aqui no chão. Para a gente usar o Glitch que a gente tá usando. O mesmo Glitch que a gente tá usando aqui em cima. Aqui ó. Para as saídas de ar. E aí tá morrendo de fome. Tem que liberar a comida para o resto do povo. Acabou a comida boa. Ok. Esse finalizou. Faltou energia, né? Tá vendo? Já ia fazer besteira. Ótimo. Costuro tudo aqui. É, faltou ligar isso aqui na automação. Bloco aqui. E aqui ia ficar melhor com bloco de malha. Acho que mesmo se eu tirar essa bateria daqui. E construir aqui. E construir aqui. Esse bloco aqui tem que ser aqui ó. O bloco aqui tem que ser aqui ó. Tem que ser aqui. E não tem pressa. Aqui deixa rolar. Depois eu volto aqui. Essa parte do meio aqui eu vou fechar inteira. Fechar tudo isso aqui. Fechar tudo isso aqui. Aqui e aqui eu vou fechar tudo. Foco de malha em tudo. Foco de malha em tudo. aqui ó. Tio. Ele só transforma quando ninguém está olhando. É isso aí. Os duplicantes são iguais. Eles só trabalham quando você não está olhando. E aí beleza. Fazer a bomba aqui. Já está tudo ligado na energia. Faltou automação aqui. Não posso esquecer. Sensor de ar. E faltou automação ali do sensor. Agora eu fiquei com uma dúvida na cabeça. E eu manter isso aqui desse jeito. E eu fizer um esqueminha aqui dentro. Para sei lá. Para pingar magma aqui dentro. Eu posso manter esse vapor aqui bem aquecido. Como é que está a temperatura disso aqui? Subindo bem né. 164. Subiu 10 graus desde o início do episódio. E aqui eu já vou preparar a área das baterias. Eu não sei exatamente quantas baterias eu vou trabalhar aqui. Mas eu acho que 3 para cada um está ótimo. São 120 mil joules. Eu não preciso colocar de aço aqui. Porque eu vou resfriar elas. Não vou deixar essas baterias sobreaquecer. por exemplo. 3 aqui. E 3 aqui. E aí aqui eu vou colocar os blocos. E acho que é uma das primeiras vezes. Se não é uma das primeiras. É. Faz muito tempo que vocês me viram usar a última vez um transformador dos grandes viu. Certo. E aí toda essa energia. Ela vai vir para cá. E ela vai entrar no sistema aqui de novo. Assim. Comida. Ok. Fruto recheado. Ok. Quem está cozinhando. Não está cozinhando. Já está na próxima ordem já o fruto recheado. Fogumelo frito. Ok. Voltou a nascer aqui. Beleza. A comida voltou ao normal. Agora para eu tirar essa energia daqui de dentro. Eu já estou preparando em prioridade mais baixa tá aqui. Eu vou fazer provavelmente isso aqui ó. Então é aqui. Sai. Isso. Por que que eu estou fazendo isso? Nessa reta aqui. Deixa eu ver. O adaptador vai aqui. E eu tenho que deixar três espaços. Então o outro adaptador vai aqui. Vai aqui. Eu não posso mais construir na saída né. Os adaptadores. Por que que eu vou fazer isso então? Tem que fechar em volta dele. E gás que tem aqui. Tem bastante clora que eu posso usar esse clora a meu favor. Eu tenho que fazer uma mini câmara de vácuo. Para não transferir a temperatura do vapor para baixo entendeu? Porque o adaptador de cabo querendo ou não ele tem uma condutividade térmica de 4 entendeu? Deixa eu ver aqui. Ok. Agora o de baixo eu já posso remover. E eu coloco aqui duas saídas de gás igual eu fiz aqui ó. Coloquei prioridade 9 para construir esse negócio aqui. Ok. um trabalho. Ah tá. Tem que ser. Tem que ser. Estrutura operada por especialista. Tudo bem. Tudo bem. Esse aqui também. Só quem pode construir isso aqui é o regaixo. Mas beleza. Já deu para quase concluir a primeira fase já aqui do processo. de baixo. Esse gás que eu vou tirar daqui de dentro aqui. Eu vou mandar ele para cá tá. Eu vou mandar ele para cá para ver se a gente consegue travar um pouco de gás aqui em cima aqui para ajudar esse vulcão. Tá. Então a gente se vê no próximo episódio. Caramba. Tava prioridade baixa as baterias e eles vieram construir né. Olha lá. Eles construíram as duas baterias. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.